Eu pedi um menino jumbo com braços carnudos, isso aqui é uma espinha de peixe falante. O problema não é a sua aparência, é o que está dentro de você que ele não aguenta. O motivo de eu ter decidido gravar vídeos sobre a franquia de como treinar o seu dragão é muito simples. Até hoje eu não vi o terceiro filme. Uma ou é burra ou é sonsa. Não, sonsa eu não sou. Ótimo, então é burra. Cadeia nela já, eu sei. Mas aí ao invés de eu só assistir na calada da noite o terceiro filme e chorar sozinha com os meus travesseiros, eu pensei, por que não dividir esse momento com quase 900 mil pessoas que estão aí me assistindo, entendeu? A gente já chegou. Gente, sério, por favor, se você está vendo esse vídeo e não está inscrito no canal, eu peço com muito carinho que você se inscreva, porque a gente já está na beira de começar a nossa jornada rumo a um milhão. Estamos muito perto. Então eu conto com vocês. O primeiro filme de como treinar o seu dragão saiu em 2010. E eu digo com tranquilidade que pra mim é um dos melhores filmes da DreamWorks até hoje, se não for o melhor, tipo, o meu favorito. Bom, aqui a gente já começa com uma narração do Soluço explicando pra gente como que a aldeia dele funciona. Eles são vikings, eles plantam, eles colhem e eles têm pragas. O único problema são as pragas. Só que essas pragas não são, ah, o maranho, o mosquito, a malária, não é isso. São dragões, mano. E já no começo eles estão sendo atacados por vários dragões. Tipo assim, é uma variedade absurda. A gente tem os dragões que parecem mais ali um pincher. Tem o dragão que tem mais cara de dragão. Ah, que solta fogo. Tem pra todos os gostos. Foi a primeira vez que eu vi como treinar o seu dragão 1, depois de eu ter virado mãe de pet. E eu percebi que tem uma diferença. Porque todo dragão que aparecia, por mais tenebroso que fosse, eu falava... No meio dessa confusão, todos os guerreiros da aldeia estão lutando contra os dragões. E aí aparece o Soluço. Que, mano, ele é mandado pra casa por pelo menos umas 12 pessoas diferentes. Ninguém bota a fé que o Soluço consegue estar ali junto com os guerreiros e bater de frente com os dragões. O que tá fazendo aqui fora? Vai logo pra dentro! Aí ele decide que ao invés de ir pra porrada e provar, não, vocês estão errados... Que ele vai ser sagaz. E ele vai capturar a lenda, o mistério, o dragão que ninguém nunca conseguiu. Ele sai correndo pro topo ali de uma montanha, pega um estilingue alternativo e... Não é que ele consegue, mano, acertar o Furia da Noite? Onde ele cai, sabe Deus. Mas ele acerta. E a gente sabe disso porque a gente é testemunho. Como felicidade de adolescente dura pouco, logo chega um outro dragão pra atacar o Soluço. E ele é salvo pelo líder da aldeia, digamos assim, que equivale a pelo menos uns 34.5 Soluços. Um vikingzão, mano, do tamanho de um portão de garagem. Taca ali na cabeça do dragão. Jovanda, ele nada mais é do que o pai do Soluço. Não poderia imaginar duas pessoas mais diferentes. O Soluço fala, eu capturei o Furia da Noite. Mano, ninguém dá moral pra ele. E aí no dia seguinte ele vai sozinho procurar. Porque ele sabe que... Ele viu o que ele viu. Mano, aí ele vai atrás, né? Até passeando pela floresta enquanto o seu lobo não vem. Aí ele encontra, mano. Ele encontra o dragão. Todo amarrado. Todo fingido. Parado ali, preso. Cara, uma cena horrível, inclusive. E aí o Soluço vai se aproximando. Tira a faca. E vai se aproximando. Levanta a faca. E aí ele olha pro dragão. O dragão olha pra ele. E ele olha pro dragão. E o dragão olha pra ele. E fica aquela troca de olhares. Ele com a faca aqui. E a música de tensão vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E ele vai se aproximando. E o dragão tá vindo ao fim. Se aproximando também. E quando... O Soluço não consegue matar o dragão. Ufa. E ao invés de decepá-lo pela garganta. Ele usa a faca pra cortar as cordas. E libertar o Furia da Noite. No momento em que se vê livre. O Furia da Noite se aproxima do Soluço. Como se ele fosse engolir ele ali mesmo. Dá um berro. E vaza. Eu sei que vocês não falam dragonejo. Mas eu e a Giovanna sim. Então a gente vai traduzir pra vocês o que ele falou. Como é que eu posso mantecar o meu? Tua beira do colapso. Voltando pra casa. O pai do Soluço me tem a ideia do milênio. Ele decide juntar uma tropa lá de guerreiros e vários navios. Pra ir procurar onde fica o ninho dos dragões. E assim destruí-los todos de uma vez só. E ele quer fazer isso antes que o inverno severo chegue. Mas aí ele tem um problema, né? Quem que vai ficar de olho no Soluço? Que aparentemente o Soluço ele não tem autonomia. Ele não pode só existir e viver a vida do jeito que ele quer. Ele tem que estar sendo vigiado. Então acaba que ele é obrigado a fazer um programa de treinamento de combate aos dragões. Nesse programa a gente tem outros jovens. Que também querem aprender a matar dragão e a defender a aldeia. E entre eles temos ela. Giovanna fala dela. A dona Astrid linda. Astrid. Com um machadão pra dar ali na testa de quem encher o saco dela. A dona Astrid não tem um ax. Como fica muito óbvio desde o primeiro momento em que ela aparece. O Soluço tem um mega crush nela. Então além de Astrid a gente pode também chamá-la de Soluço. Na primeira atividade desse treinamento. Discutível ser um treinamento, né? Porque o Bocão que é o coordenador. Ele basicamente põe a galera pra se virar nos 30. Então nessa primeira tarefa. O Soluço ele até que se sai melhor do que o esperado. Mas ele quase morre. E aí quando o Bocão vai dar esporro nele. Ele fala. Não esqueçam. Um dragão sempre ataca pra matar. Aí o Soluço égua. Por que aquele Fúria da Noite não me matou então? Isso quebra a cabeça. Tá muito confuso. Vou lá. Aí ele volta no mesmo lugar onde ele tinha encontrado o Fúria da Noite. E chegando lá, observando aquela criatura magnífica. Ele percebe que o dragão não consegue mais voar. Porque ele tá sem uma caldinha do lado esquerdo do rabo dele. Tu tá feliz, Soluço? Indo contra toda a lógica da população. O Soluço decide se aproximar do Fúria da Noite pra tentar ajudá-lo. Ninguém recomendaria isso. Sabe por quê? Porque ninguém nunca sobreviveu a um encontro com o Fúria da Noite pra contar a história. Tô falando, mano. Banguela é uma lenda, porra. Queen. E a partir daqui, começa um show de fofura. Que é o relacionamento do Banguela e do Soluço nascendo. Então a gente tem um momento muito fofo que ele joga o peixe. E aí o Banguela come o peixe. E aí ele, né, pô, não vou ser mal educado. Então ele vomita só metade do peixe e dá pro Soluço. E aí o Soluço, pra provar que ele tem interesse sem fortalecer essa amizade. Dá uma mordida no peixe cru. Ai, que noite, que noite. Vocês comem sushi, irmão. Deixa o Soluço. É só um peixinho cru vomitado, Giovana. Não é o mesmo. O Soluço ali, encucado, desenhando o Banguela numa areia ali com graveto. O Banguela acha legal, pega um tronco de árvore. Sepo de madeira. Começa a fazer o desenho na areia também. Ai, gente, é tão fofo. Porque o Banguela ali parece tanto um cachorro. Porque quando o Soluço começa a andar pelo desenho que ele fez, ele meio que pisa na linha. E aí o Banguela que tá todo feixe, tipo... Até o Soluço entender como é que é pra brincar. Tem que ser do jeito dele. Essa cena já me deixou logo com vontade de chorar. Ai, Jasmine, tu tá sensível. Tô sensível, mano. O Banguela nada mais é do que o Rottweiler. As pessoas têm preconceito porque acham que ele é muito perigoso. Que ele vai arrancar a tua cabeça. Quando, na verdade, ele é um nenenzão. Ele só quer carinho na barriga, atenção e amor. Em um determinado momento, numa conversa lá com o grupo de treinamento do Soluço, o treinador fala que um dragão abatido é praticamente um dragão morto. E o Soluço fica com isso na cabeça. No dia seguinte, ele chega com uma surpresa pro Banguela. Fala do nosso cientista Soluço. Ele desenvolveu uma prótese pra colocar na cauda do Banguela pra tentar fazer com que ele consiga voar novamente. Isso não é muito lindo? Fala, Giovanna. Isso não é muito lindo? Gente, eu amo. Depois de muita rosnada, dedo no cu e gritaria, ele consegue prender a prótese. E, mano, eles voam. Eles pintam. Eles voam. O Soluço fica muito feliz. E a essa altura, ele tá cada vez mais certo de que ele não nasceu pra combater dragões. Que a relação que ele tem com essas criaturas maravilhosas é completamente diferente de como o pai dele enxerga, sabe? Não, vegana, vegana. E não só isso, mas também a relação entre eles dois, Soluço e Banguela, já tá uma amizade linda, se solidificando cada vez mais. Eles estão cada vez mais se tornando um só. Porra, muito lindo. Do meu, meu amigo. E toda essa confiança que ele tá ganhando na relação dele com o Banguela faz com que ele se sinta com mais coragem pra tentar outras abordagens com outros dragões. Como, por exemplo, no momento em que eles estão fazendo mais uma atividade lá em grupo e tá todo mundo correndo e tentando tacar a espada no dragão e o dragão soltando fogo, dando chute, explodindo veneno. E aí, como que o Soluço consegue acabar com isso? Mano, ele praticamente dá... Ele dá ordem. Ele doma o dragão ali na base do adestramento. Aí, psss, sai, atrás, psss, vai, é, fica. E reflita sobre a sua atitude. Mano, ele simplesmente coloca o dragão de volta na jaula. Desse jeito. E todo mundo fica... O que é isso, meu filho? Calma. Ele domador de dragões. Depois de ver que a invenção dele deu certo, ele começa a trabalhar pra aprimorá-la. Pra que eles possam voar com mais segurança. Cara, eles fazem vários testes voando. Tem, inclusive, o que eu acho muito bonitinho que ele prende a corda, tipo, numa pedra pra ver se o Banguela já consegue voar, mas sem correr grandes riscos, né? Então ele tá, tipo, sei lá, a um braço, assim, do chão. Muito fofo, mano. E eles voam, voam, voam. E a relação deles tá aquela coisa, assim, de um só mesmo. E o Soluço entende que, na verdade, o segredo pra lidar com dragões é que nem cachorro, mano. É dar amor e carinho. Talvez não funcione com o burro. Pra que eles possam confiar em ti. E dessa forma, tu consegue, também, criar uma relação de confiança com eles. E a partir disso, o Soluço vira o quê? Ele domador de dragões. Ele começa a ser idolatrado pelo grupinho dele, mas tem uma pessoa que não tá muito convencida, que é a Astrid. Ela fica, mas do nada, esse leso. Passou a ser o foda do dragão. Tá estranho isso. Como pode ser? Aproveitando que o pai dele saiu lá em busca do ninho dos dragões, né? O Soluço, ele tá sozinho em casa. Aí, tal qual, uma criança, ele leva o Banguela pra casa dele, um momento. E eu só pensando, manda-se, chega um filho meu em casa com o dragão falando, mamãe, eu posso ficar com ele? Eu ia falar, claro, criança, ele não tem um irmão. Muito fofo, mano. O pai dele volta pra Aldeia, eventualmente. Chegando, ele tem a maravilhosa surpresa de que o filho dele, que ele não botava fé nenhuma, é, na verdade, o novo grande encantador de dragões. El Domador de Dragões. Enquanto isso, o Soluço e o Banguela tão fazendo mais testes de voo. Mano, cada vez fluindo melhor, voando mais alto, lindo. Porém, em um determinado momento, o papel que o Soluço usa de cola, né, dos movimentos que ele pode fazer com o Banguela, cai. Ele fica desesperado, confusão, ele se solta um do outro, mano. E aí, os dois começam a cair, em queda livre. Pupa, e agora? E um não voa sem o outro, o outro não voa de jeito nenhum, no caso, o Soluço. Desespero. Vamos lá, rumo ao chão. Alguém vai morrer. Meu Deus do céu, e agora? Até que quando eles estão, mano, chegando no chão, o Soluço consegue montar no Banguela e, porra, e eles se transformam em um só, porra, e eles conseguem voar. E o Soluço, foda-se esse papel de merda. Agora tá aqui dentro, mano. Tá no coração, tá na alma. Eles viram um só, assim, mano, voando. Porra, essa cena é muito foda. E depois de toda essa adrenalina, eles vão tirar o momento ali pra descansar e tal. E aí, quando aparece a versão Chihuahua dos dragões, né, que já chega querendo roubar a comida do Banguela. E o Banguela, mano, ele é exatamente igual a minha cachorra, a banana. Se alguém chega perto, assim, pra roubar a comida dela, ela reage exatamente assim. Mas aí o nosso domador de dragões favorito, né, consegue resolver ali a situação. Mano, ele tá no paraíso. Ele tá deitadinho com o Banguela aqui, ó, e o Chihuahua aqui, ó, o dragãozinho aqui, ó, recebendo carinho na barriga. Muito foda. Ele tem certeza absoluta de que as pessoas têm uma imagem completamente equivocada do que realmente são os dragões. Aí o pai dele, né, chega lá todo orgulhoso com ele. Ai, meu filho, muito foda ouvir dizer que você tá saindo super bem com os dragões. Tô doido pra ver. Ha, ha, ha. E o Soluço fica tipo... No dia seguinte, né, lá vai o pai do Soluço ver o treino dele, né? O pai presente vai lá ver o treino do filho. E não é que ele ganha a atividade lá, mano? Puta, e todo mundo comemora, show de bolas. Mas qual que é o problema? O vencedor desse treino barra campeonato, nem sei como chamar isso direito, vai ter a honra de matar o seu primeiro dragão na frente da aldeia inteira. Cê tá entendendo? Aí ele sai daquela muvuca super atordoado e vai atrás do melhor amigo dele, né, do Banguela. Quando ele chega no local, ele se depara com a Astrid, mano. Ela descobriu o esconderijo dele e ela começa a frescar. Bicho, tu tá estranho. Como que do nada tá aprendendo a mexer com o dragão? Fala logo. Tu tá metido com droga, morena. Que história é essa? E de repente, mano, pô, o Fúria da Noite indo na direção pra destruir, destroçar a Astrid. E aí o urso, o Lúcio fica ali no meio falando, é, pra trás, calma, calma, ela é amiga, ela é amiga, ela é amiga. E a Astrid, tipo, como é que é? Aí ela sai corrido, eles prontamente pegam a bonita e penduram ela numa árvore e falam, querida, pra você sair daqui agora, só se você deixar a gente explicar o que que tá acontecendo. Achei, inclusive, genial. Eu adoraria ter o poder de colocar umas pessoas penduradas na árvore pra falar, quer descer? Então agora você vai ter que ouvir, porque tem gente que não quer ouvir. Aí eles decidem dar pra ela a adrenalina de um passeio com emoção em cima do Manguela. E o passeio só para de ficar catastrófico quando ela começa a pedir desculpas. E aí, de repente, vira um rolê mágico, mano. Eles passeiam o céu lindo, meu Deus, que coisa maravilhosa. A Astrid começa a ver a beleza na relação com o dragão e também no voo em si. Muito lindo. Eu consigo voar! Mas vocês sabem, né? Não dá pra ser feliz por muito tempo nesse filme. De repente, começam a aparecer vários outros dragões. E aí, eles ficam super receosos. Até porque todos esses dragões estão compresas. Então, mano, a gente vai virar petisco e agora. De repente, eles entram numa caverna toda vermelha, sinistra, lotada de dragão. E o que que esses dragões fazem? Eles voam sobre um buraco lá que tem uma fumaça e começam a jogar as presas. Ué, o que que tá acontecendo? Como assim? Eles roubam as presas e tão aqui, meio que jogando fora? Isso tá muito estranho. De repente, galera, não era apenas um buraco. Era a casa de uma criatura do tamanho de Manaus, mano. Olha o tamanho desse dragão gigante. E aí, tudo faz sentido. Na hora, o Soluncio e a Astrid percebem que os dragões, eles não tão roubando pra eles. Eles não tão roubando ovelha e outras presas pra eles. É porque eles têm que alimentar esse dragão gigante. Ou é isso, ou eles vão virar a presa. Então, é meio que uma defesa deles. Eventualmente, eles conseguem sair de lá e a Astrid tá sortada. A gente tem que falar pro teu pai, pipipi, a gente tem que falar pra todos os guerreiros. Onde tá o Ninho, pipipi, pipipi, o Soluncio fala, não vamos falar nada. Aí ela, ué, tu tá querendo me dizer que tu não vai falar pro teu pai, pra aldeia inteira, onde fica o Ninho com toda essa galera lá que a gente podia destruir numa porrada só pra proteger o teu dragãozinho? Aí ele, é. Aí ela, ai papai, apaixonei. Como não se apaixonar, né? Ao invés de dar outro pitímano, ela taca ali o beijo no Soluncio. Ou seja, temos uma aliada pra nossa luta aqui. Tá olhando o que? Vai arrumar o que fazer. No dia seguinte, chega o tão aguardado momento por muitos, que é o Soluncio e cortar a cabeça do dragão. E antes de entrar na arena, ele pede pra Astrid, por favor, que se aconteça alguma coisa com ele pra ela proteger o Banguela. Aí eu já queria chorar de novo. Eu sou uma pessoa sensível, o que que eu posso fazer? Desse o mano. Quando ele entra na arena, tá todo mundo lá assistindo, fazendo uma algazarra, gritando. Uhul! O pai dele lá, né, super orgulhoso. Lá vem o dragão. O Soluncio, mano, simplesmente joga as armas no chão e começa a falar com o dragão. E o dragão vai ficando mais manso. Vai ali naquela conversinha e tal, fazendo o método dele. E ele fala pro dragão, eu não sou um deles, né, eu não vou te maltratar, mano. E aí ele quase consegue provar o seu ponto, mas o pai dele resolve dar um pití. E o pití do pai assusta o dragão, que, obviamente, pra se defender, ele começa, né, a soltar fogo, a atacar e o caralho. Vira uma confusão estardalhaça, o Soluncio começa a gritar, meu Deus! Quem ouve? O Banguela. Aí o Banguela, como um cachorro fiel, vai atrás pra proteger o Soluncio. E ele vai, pá, pá, vai dar o jeito dele, meu, sem voar, vai cambaleando. Chega na arena, já estourando tudo com aquele negócio roxo que ele solta, POU! Entra na arena, se põe na frente do Soluncio pra proteger, e aí todo mundo fica chocado, meu Deus, um Fúria da Noite. E eu só pensando, puta que pariu, bicho. E agora? Aí, a galera começa a atacar o Banguela! E o Soluncio fica desesperado, falando, não ataca ele, não ataca ele, todo mundo fica, meu Deus, um Fúria da Noite, a gente tem que capturar, prendam ele, pá, 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 e segura o Soluncio, e segura o Banguela. E a Miley Cyrus aparece, um grande caos, meu Deus, o que é que eu vou fazer com o nosso dragão? Eu tô muito desesperada, já. Vamos pra cena que me dá mais ódio nesse filme, uma das, que é quando o pai confronta o Soluncio, e o Soluncio, bicho, se esgoelando pra falar pra ele, vocês entenderam tudo errado, os dragões não são nossos inimigos, vocês estão lidando com eles de forma errada, me escutam, eu sei o que eu tô falando, e o pai dele, mano, cagando pra ele. Ele explica que eles, os dragões, na verdade, estão tentando se defender, mas nada faz com que o pai realmente pare pra prestar atenção. Eles mataram centenas de nós! Nós matamos milhares deles! E sabe por que que isso me irrita muito, gente? Porque assim, eu já fui adolescente, tá? Eu sei que adolescente fala muita merda, né? Que criança, adolescente, adolescente principalmente, fala muita bosta, acha que tá certo sobre tudo, que sabe de tudo, e na verdade a gente não sabe de nada, eu sei. Quando você é jovem, tudo faz sentido porque você é burro. Mas eu odeio quando pessoas mais velhas tiram criança e adolescente de burro. Eu acho muito arrogante a pessoa ter na cabeça dela de que porque ela já tá com uma determinada idade, ninguém mais novo tem nada pra ensinar pra ela. Ou que tudo que essas pessoas falam tá errado, ou é idiota só porque elas são mais novas. Eu não acho que é bem assim, não é tanto 8 ou 80, entendeu? É verdade! E como uma adolescente que se frustrou muito tentando falar as coisas e ninguém acreditava ou ninguém dava atenção, essas coisas pegam muito pra mim. Ver o soluço tendo razão no que ele tá falando, tentando mostrar pro pai dele e o pai dele não dá nenhum benefício da dúvida, nem ouve, nem considera. É ver o soluço não só sendo ignorado como invalidado. Porra! Vocês têm noção do que é isso? Isso retrata muita coisa. O filme se passa lá na idade da pedra, mano, com os vikings, não tinha energia, era tudo no fogo e na vela com dragões. Tipo, uma realidade muito diferente da que a gente vive hoje e as dinâmicas, elas estão aí pra gente se identificar. Tá vendo? O pai não escuta o filho. Que merda! Vocês não aprendem! O que é importante pra ele? O que ele tá tentando me falar? Não escuta. Ele é o dono da razão, ele é foda e não tem nada que o soluço tem pra dizer pra ele. Vale o tempo dele se dedicar a isso. Então essa cena me deixa puta. Não há nada mais tóxico ou mortal do que uma criança humana. E nessa discussão, o soluço acaba falando que somente os dragões conseguem achar o Ninho. Aí o pai fala, pois bem, então é isso. Traz o Fúria da Noite, Aí aparece lá o Banguela todo amarrado, mano, preso no negócio de madeira, super vulnerável, super triste. Colocam ele no navio, pegam vários navios, vai todo mundo pra dentro desses navios e agora a gente vai achar o Ninho. E eles vão embora e o soluço fica lá vendo essa palhaçada acontecendo. E esse merda do pai do soluço ainda chega no ouvido do Banguela e fala, mostra o caminho, demônio. Castigo, meu Deus, é um castigo! Eu sei, gente, eu sei, eu sei que mais pra frente a gente vai gostar do pai dele, eu sei. Mas até aqui, vontade de dar um soco nele. Aí a Astrid vai conversar com o soluço, porque ele tá em total depressão, né? E aí ela pergunta, quando tu teve a chance, por que que tu não matou ele? E a resposta dele é, porque ele tava tão assustado quanto eu. Eu olhei pra ele e eu vi a mim mesmo. Muito foda, mano. Que lindo, cara! E aí, com a ajuda da patotinha das aulas de combate aos dragões, eles vão rumo ao Ninho. Todo mundo resolve ajudar o soluço, cada um pega o seu dragãozinho pessoal e eles vão voando até a parte do Ninho também. Enquanto isso, a porra do pai me chega lá no Ninho. Aí ele arma todo um plano e diz, o caos vai se espalhar. Aí o Bogão responde, sim, inclusive na minha cuequinha. Quando eles entram pra brigar com os dragões, os dragões nem se dão o trabalho de lutar com eles. Eles saem vazados. Pá, no começo parece que vai ter uma super batalha, só que de repente a gente entende que os dragões estão na verdade fugindo. E aí, quando os dragões vão embora, todo mundo fica, nossa, foi só isso? É, começa a comemorar com um bando de estúpido que eles são. O que você tem de burro, você tem de burro. E aí sim, aí se liberta o fucking dragão. O dragão gigante. Parecendo a nossa avó quando escuta barulho de coisa quebrando a gente não deve, mano. Vou ter que levantar, né? Aí chega. Quem tá aí? Mano, o dragão vem estourando nas cavernas. Aí todo mundo se pega e sai correndo. De repente, ninguém é mais viking nesse caralho. Aí umas pessoas gritam, vamos para os navios. E o pai, não. Tipo assim, o pai acha que eles conseguem dar conta do dragão daquele tamanho. Olha a ousadia desse merda, bicho. Está louca. E aí o dragão, né? Pra se defender, começa a tacar fogo, cacete. E aí ele taca fogo em vários navios. Só que quem que tá lá no navio preso, incapaz de se mexer, de se locomover? O nosso banguela. Aí quando o dragão tá indo avançar no pai do Soluço, quem chega? Soluço e sua turma pra salvar esse bostinha, entendeu? Que tava cagando na cabeça do filho dele minutos atrás. O dia foi salvo graças às meninas super poderosas. E aí o Soluço tá liderando a turma. Ele dá ordem. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Então ele monta todo um plano que começa a funcionar. E aí ele e a Astrid vão atrás do banguela pra salvar ele. Ai, gente, essa parte é muito perda. Eles acham o banguela e eu pensei, porra, graças a Deus, vão salvar. Só que não. O dragão bate no navio, quebra o navio todo, eles caem na água. E eu só pensando, lascou? Porque o banguela tá todo preso e o Soluço vai nadando até lá, começa a tentar assaltar o banguela e não consegue. Eu pensando, lascou, vão os dois morrer afogados. Eu só tinha certeza que eles não morreram afogados porque tem o filme 2 e 3. Graças a Deus. Aí, de repente, o Soluço é resgatado. Quem que tira ele de lá? O pai dele mergulha e tira ele de lá. Aí eu pensei, pô, beleza, né? Tipo, óbvio que ele vai salvar o filho dele. Mas aí é isso. E o banguela ainda vai caindo assim. Cara, que desespero, que desespero. Aí começa o ato de redenção do pai. Ele mergulha de novo e liberta o banguela e traz o banguela de volta. E aí, quando eles voltam pra superfície, que o Soluço acorda, ele, Ai, Soluço, eu tenho orgulho de você. Finalmente, né? Aí, eventualmente, a gente passa a gostar do pai dele porque ele percebe que ele tava só sendo um arrogante de merda e que o filho dele tem razão. Então, ele vem pro nosso lado. Ele abraça a ideia do Soluço de que dragões são amigos, não comida. Um brinde, né, gente? E agora, juntos novamente, banguela e Soluço tão com os caralho, mano. E tem essa cena que eles estão nas nuvens, o dragão enorme e eles dois meio que nessa neblina voando. Me lembrou muito aquela cena do último episódio de A Casa do Dragão. Mas vale ressaltar que como treinação do dragão veio o primeiro, então, se alguém copiou alguém, fica aí, né, Giovana? Quem não sabe fazer, copia mesmo, né? Confusão vai, confusão vem, mano, a prótese do banguela começa a pegar fogo e eles começam a cair e ele não tem como voar porque agora o negócio deles ficar fedeus, não tem como. Eles estão todos em queda livre. Pá! Rumo ao chão, meu Deus do céu. E agora, e agora, o que vai acontecer? O dragão grande cai e pá, foda-se, foda-se, ele morre. Ninguém se importa com ele. Caiu e morreu. Morreu agora. E pertinho de chegar no chão, que não é só o chão, é todo fogo também, o banguela dá uma... O nome disso aqui, Giovana? Uma... Entendeu? E some em meio ao fogo. Tudo some em meio ao fogo. Meu Deus do céu, e agora? Não morreram afogados, morreram no fogo. Aí o pai vê o banguela, vai se aproximando, fala, meu Deus do céu, e agora, e agora? Ninguém vê o soluço. O pai, arrasado, pede perdão pro banguela. Olha isso, mano. Simples assim. Aí o banguela abre a asa pra mostrar que ele salvou o soluço. Quando ele der aquela embicada, foi pra abraçar o soluço e os dois caírem juntos. Aí o pai coloca a mão no banguela, faz um carinho e fala, obrigado por ter salvado a vida do meu filho. Mano, não sou eu que tô chorando, são vocês. Depois de uns dias, o soluço acorda recebendo lambejos do banguela. Ele acha meio estranho que ele tá no quarto dele, na casa dele, e o banguela tá ali de boa. O que aconteceu? Quando ele vai sair da cama, ele percebe que ele perdeu a perna esquerda. E aí tem essa cena, gente, muito fofa dele, do banguela andando, de costas assim, e o soluço com a prótese na perna esquerda, e o banguela sem o rabinho ali do lado esquerdo também. E quando o soluço sai de casa, ele se depara com uma aldeia completamente diferente, onde dragões e seres humanos vivem em harmonia, tal qual seres humanos com cachorros. Uau, tem poucas emoções tão grandes quanto essa. E agora, além de ele ser respeitado na aldeia inteira, ele ainda ganhou uma girlfriend. Ou pelo menos é isso que parece, uma vez que a Astrid taca-lhe o beijo na boca na frente de todo mundo. E o filme acaba com eles voando em seus dragões. Mano, mano, sério, fala de como treinar seu dragão. Que Filme Foda! O segundo filme, eu já assisti faz muito tempo. Eu lembro do que acontece no final, mas eu não lembro do decorrer do filme. Então vai ser uma experiência muito legal reassistir pra gravar um vídeo, dois aqui pra vocês. Então se você não tá inscrito no canal, já se inscreve pra não perder porque vem aí e a gente se vê no próximo. Um beijo. Tchau! O domador de dragões. Tchau! Tchau! Tchau!